Olá queridos, graças a paz, eu me chamo Amanda Silva e a convite da família a celebrar e eu vim entregar uma pequena porção da palavra do Senhor Jesus para você. Livro de Números capítulo de número 13 versículo 33 apenas a parte B diz, éramos como gafanhotos aos nossos olhos assim também como éramos aos seus olhos. Nós precisamos compreender que a maneira como nos vemos definirá como os outros também nos verão e é somente a partir dos olhos do Criador que teremos uma visão real, clara e sem nenhuma distorção de quem realmente nós somos. Tiago no capítulo de número 1 versículo 23 diz, todo aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante ao homem que olhando a sua face em um espelho logo após olhar para si mesmo sai e se esquece de sua aparência. Portanto, olhe para o espelho, olhe para a palavra, não, não apenas olhe, mas acredite no que ele diz sobre você. Por muito tempo Israel acreditou no que Golias havia falado acerca deles, não lutou com lanças nem com escudos, mas pelo poder da palavra neutralizou todo o povo. Mas Davi desceu ao vale, venceu o medo, venceu Golias e o nome do Senhor foi glorificado. Se acreditarmos no que olhamos nesse espelho, as montanhas serão mais fáceis de escalar e as terras bem mais fáceis de conquistar. Pense nisso e que Deus te abençoe. Pense nisso e que Deus te abençoe.